Neste vídeo tu vai conhecer Bombinhas em Santa Catarina, a cidade que tem as praias mais bonitas do estado na minha opinião. Tu já viu que o Bombinhas é show de bola, né? Então te inscreve no canal para não perder as dicas das praias mais bonitas. Bombinhas fica a 76 quilômetros da capital Florianópolis. Em menos de uma hora e meia tu faz esse trajeto. Bombinhas tem 39 praias, a maioria com águas calmas e claras. É uma península, ou seja, é uma porção de terra que invade o mar, rodeado de água por quase todos os lados. Galera, essa aqui é a Praia de Zimbros, foi a praia que a gente está hospedado. Essa região aqui é bem mais barata as diárias e também é bem mais tranquilo o trânsito, tem pouca gente. gente, assim, mostrar um pouco da praia pra vocês aqui. Música 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 Tem um mapinha aqui das praias de Bombinhas, ó. Então a gente está aqui na Praia de Zimbros, aqui a nossa casa, na Praia de Zimbros, aqui ó. E nós viemos aqui para a Praia de Morrinhos, ó. Nós estamos nesse trapiche aqui, ó, de Morrinhos, ó. Aqui é o trapiche, ó. Ó, vamos dar uma subida aqui, vamos ver. Música Ó, pra lá a Praia de Zimbros, ó. Música 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 Aqui é o trapiche do canto grande do mar de dentro, ó. Música Se eu não me engano, aquele canto lá, tem uma criação de ostras lá. Música 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 Ô galera, vamos fazer aqui a trilha do macaco, ó, do morro do macaco, ó. É lá em cima naquela pedra lá. Ó, lá em cima lá. Em cima desse morro aqui. Então, o cara vem aqui, ó. Nós estamos aqui na pré do canto grande, ó. Tem esse trapiche aqui, ó. Esse pia, né. Ó. Bem no cantão esquerdo. Aqui inicia a trilha aqui, ó. Música Tá dizendo, ó. São dois quilômetros de ida e volta, ó. E o tempo estimado em duas horas. Daí sobe esse trecho aqui. Tem duas trilhas aqui. Tem uma... Tem uma que vai pro... Pro morro do macaco. E a outra que vai lá pra praia de Tainhas. Iniciar a trilha aqui agora. Música A trilha é autoguiada, galera. Então aqui vem... A trilha da praia da Tainha. E aqui é da... Do morro do macaco. Olha aí. Deixa eu ver. Olha o visual daqui de cima, gurizada. Nós estamos só no meio da... Recém no comecinho da trilha. Aqui é a vista da praia da Conceição aqui de cima. Dá um zoom lá pra vocês verem. Ó. E aqui as piscinas naturais que eu mostrei pra vocês. Na maré baixa. Se forma uma piscina natural aqui ó. No canto direito da praia da Conceição. Ó. Já tem gente lá andando hoje lá. Bom, galera. Eu acredito que a gente esteja chegando já no topo da trilha. Nós fomos... Vinhamos parando. Foi tranquilo. O segredo é trazer bastante... O doutor solar. Água gelada. E galera. Estamos aqui na... Em cima do morro do macaco aqui ó. Estamos aqui em Bombinhas. Santa Catarina. Tá então ó galera. Lado direito aí é o mar de fora. É a praia da Atalaia. E aqui o lado esquerdo aqui ó. É a praia de Zimbros. Que é a virada pro continente. Mostrar um pouco da vista aqui de cima do morro do macaco aqui ó. E o morro do macaco pra quem não sabe fica aqui no canto grande. A trilha começa desse lado aqui ó. Dá um zoom aqui ó. Tem um trapiche aqui ó. No canto grande do mar de dentro aqui ó. Olha isso aqui de cima que show de bala. Tchau. Tchau. Música Então tá galera. Terminamos aqui a trilha do morro do macaco. É 40 minutinhos pra subir e 20 minutinhos pra descer. E tem essa vista aqui ó. O cara lá em cima tá em cima do morro do macaco lá ó. Ele tá olhando a vista pra cá onde nós estamos aqui no canto grande dentro. No trapiche aqui ó. Tirar o zoom aqui ó. Tirar o zoom aqui ó. Ó. Nós estamos aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. O sol mais bonito de bombinhas é esse lado aqui ó. Que nós estamos ó. Lá de dentro né. São as três praias aqui ó. É a praia do canto grande onde nós estamos. E depois lá ó. É a de morrinhos no meio. E no outro cantão lá é a de zimbros. Todos. Esperamos lá. Teste. 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 Desde o normal. Então dá a plaia. Isso jogar Salve ou e confirmando a Deus. Teste ela terminar. Nós já viemos a Praia de Zimbos, aqui o trapiche de Morrinhos e agora pra Canto Grande, Mar de Dentro. Depois tá ali, ó, do mar de fora. Aqui o trapiche, ó, vindo. Acho que tem uma rua aqui, ó, dá pra pegá-la aqui e sair na outra Praia da Conceição, ó. Olha aqui, a Praia da Tainha, isso aqui que eu quero ir, ó, muito legal isso aqui. Essa praia aqui é a Praia de Canto Grande do Mar de Fora. A gente tava lá no Canto Grande do Mar de Dentro, deu cinco minutinhos caminhando e já saímos nessa praia aqui, ó. Vamos ali agora na Praia da Conceição. E passa por essa trilhazinha aqui, ó. No próximo vídeo eu vou mostrar as duas melhores praias de Bombinhas. As duas mais bonitas. Não perde. Estão fazendo aqui a trilha, ó, do Canto Grande do lado de fora pra pra praia da Conceição. Praia da Praia da Conceição, ó. Então, galera, essa aqui é a Praia da Conceição, ó. Olha a cor da água, super transparente. Quem tá na praia de Canto Grande do Mar de Fora, que nem eu tava, eu vim aqui, fiz a trilha pelas pedras e saí na Praia da Conceição. Só que tem uma ruazinha aqui pavimentada, eu voltei por ela. Aliás, dá pra vir de carro até ela, né, na Praia da Conceição. Essas daqui são as piscinas naturais da Praia da Conceição. Parece que na maré baixa dá pra chegar até lá, né. Aquela galera lá foi de lancha. E essa aqui é a Praia da Conceição. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.